Chegou a hora! Imperatriz Dona Leopoldina! Valeu, Zoranote! Vamos lá, minha comunidade! Chegou a nossa hora! Valeu, valeu, valeu! Valeu, zumbi! Valeu, Martinho! Valeu, comunidade! Eu sou, isso é, eternamente o teu canto! O teu cantor! Todo o contínio, Imperatriz, é meu amor! Meu amor, meu laralaiá! Ah! É! É! Tum! Assina no canto da tela! Ah! Repenta, Imperatriz! Eu sou, hein? Eu sou, hein? Minha parteira em sandá! Se de ouro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quem quiser saber meu nome, não precisa perguntar Sou macio lá da vila, do bastideiro devagar Canta, canta, minha gente, faz a vida mais feliz Canta forte, canta, ato, vai passar em peraço Quem quiser saber meu nome, não precisa perguntar Sou macio lá da vila, do bastideiro devagar Canta, canta, minha gente, faz a vida mais feliz Canta forte, canta alto, vai passar em peraço Canta forte, canta, vem ver na vila, do bastideiro devagar Olá! Apoiando os cumprinhos, eu sinto bem, só comendo o centro Atenção a gente voltando de mim Atenção a gente voltando de mim Atenção a gente voltando de fila e sangueió O bom marcado a parte de Deus que nasceu Vida com o amor, seu companheiro, meu amor Menina, a boca conhece a casa de bamba E o pato da terra, o pato do povo lá É só chegar A cada porta, uma porta, um dia O bom marcado a parte de Deus que nasceu Vida com o pedido singular Somos olhos de Noel, amigua A cada porta, uma porta, um dia O bom marcado a parte de Deus que nasceu Vida com o pedido singular Somos olhos de Noel, amigua A fila, da fila que estressou A tua fé Pegou a voz de ganda, curtida Quarenta anos, a vida Lembrando a tua solidariedade Que não é o peito da raça Se arrastou no peito da raça E não se deixe de adesão Vida com o amor, seu companheiro Que não é o peito da raça E não se deixe de adesão 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 Seu gato Vou ler o portilho e ver a ciência Meu amor, seu laralaiar Eu sou Eu sou E serei eternamente Seu gato Vou ler o portilho e ver a ciência Meu amor, seu laralaiar Quem quiser fazer meu nome A felicidade pelo canto Eu só tenho a Camila Quase de Deus de Guarã Manta a canta, minha gente Faz a vida mais feliz Manta a força na altuba Quem quiser fazer meu nome Não precisa perguntar Com a Camila A felicidade pelo canto Eu já tenho a Camila E a gente Faz a vida mais feliz Eu já a força na altuba A felicidade pelo canto Vem de lá Vem de lá Vem de lá Com a Camila Vou ler o portilho e ver a ciência Vou ler o portilho Vou ler o portilho e ver o portilho Abençoado meu É o portilho Fare o portilho Ali o portilho O portilho é meu Oportilho é meu O portilho é meu Vem de lá Que levar o portilho A festa é o portilho Que levar o portilho E a me conta do portilho É que a gente Toma Vem de lá Vem de lá Vem de lá É o portilho É só Olha o que noéu, vem mulher do meu, a cada parte o que pode ser, o bom é que o meu é que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, olha o que noéu, a minha vida, a vida tem que ser, o rato ao céu, e toda a vida, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de ser mal, o que se faz, e dá de Legenda por Sônia Ruberti